Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Não tem peso no meu passo No aguardo caminhantado Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Só lhe peço que ainda longe Eu possa viver cantando É a voz do índio e do branco Do mestiço, do preto e mais Essa voz de alma minha Me segue onde quer que eu vá É sangue do sul do mundo Que dá vida ao meu cantar Esse canto não tem raça Não tem tempo pra parar Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Não tem peso no meu passo No aguardo caminhantado Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Só lhe peço que ainda longe Eu possa viver cantando É a voz do índio e do branco Do mestiço, do preto e mais Essa voz de alma minha Me segue onde quer que eu vá É sangue do sul do mundo Que dá vida ao meu cantar Esse canto não tem raça Não tem tempo pra parar Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Não tem peso no meu passo No aguardo caminhantado Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Só lhe peço que ainda longe Eu possa viver cantando Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Não tem peso no meu passo E não aguardo caminhantado Pode me levar embora Sem temor e sem atraso Só lhe peço que ainda longe Eu possa viver cantando Pode me levar embora Pode me levar embora Só lhe peço que ainda longe Eu possa viver cantando Pode me levar 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 A CIDADE NO BRASIL